Oi, oi! Eu sou a Liz e esse é mais um vídeo de storing. Também tenho vários fillers que eu fiz pra era de two baddies e de outros goodies que eu precisava colocar filler. Já deixei tudo prontinho pra não ter que fazer nada agora, eu espero que eu não tenha esquecido nada. Primeiro eu vou tirar os cards que eu preciso fazer o storing, né? Nossa, tem bastante coisa, né? Ô, louco! Olha! Uh, cute! Cute! Ai, meus cute two baddies! Tion, Tion! Ai, que fofinhas! Nossa, tinha esquecido que eu tinha tantas... É... Espa! Ah, nossa! Não vou ficar nomeando cada card, não, senão a gente vai ficar o resto da vida aqui, né? Uau, uau! Ai, eu tenho essa Gigi, né? Nossa, eu tinha esquecido dela. O que eu vou fazer com ela? Eu não sei... Temos tudo isso. Meu Deus, tá? Vamos pegar a Espa, Karina, 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 Winter, Winter... Ai, tem essa Polaroid e a Gigi. Acho que Espa é isso. O que esse Santos já não tá fazendo aqui? Ele já tava no binder. Na real, eu tirei pra fazer alguma coisa com ele. Eu tirei alguma foto com ele. Eu acho que foi pro aniversário dele. Hum... Tem Yutas. Eu acho que esse Toyeon... Eu também tirei pra fazer alguma foto. Eu tenho quase certeza. Esse aqui... Não! Eu não tinha colocado eles, então, no binder. Tem um... Esses daqui são Concepts de Álbum. Esse aqui é Concepts de Álbum. E... Isso aqui é Selfie... 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 E esse aqui é de álbum. Então, eu vou começar pelo Espa. Esse Savage... Savage... Ainda não chegou. Savage... Girls... Hum... Angia... Eu não tenho nenhum ainda. Real World... Esse aqui é o da Karina, que não chegou ainda. Esse aqui é o da Winter. O que eu tenho é Real World, né? Esse aqui... Pera... Eu nem terminei a minha coleção de Girls ainda. Eu deixei uns pra comprar depois e até agora não comprei. Veio Two Baddies. E agora mesmo que eu não vou comprar, né? Porque... Tá difícil. Mas esses dias... Na real eu comprei uns cards da Karina. Que é irregular. Mas é que eles são tão lindos e eles são mais bonitos do que o de Girls que falta pra mim. Então eu comprei da Alice. Ai, da Alice... Eu quero muito comprar esse Winter da Digipec. Ele é lindo. Mas até agora... Eu já tive várias oportunidades, mas não comprei. Não sei porquê. Mas pelo menos o da Karina já tá aqui. Ai, ela combinou com o Binder. Que bonitinha. Daí tem aqui os exclusivos US, Winter e Karina. Gente, não faço ideia onde eu vou botar essa... Essa Gigi. Vai ficar ali jogada ali no final. Eu não quero vender ela. Sinceramente. Ai, essa Karina é muito linda. Pessoal, tem também muito fofo. Eu queria o outro US da Winter. Mas... Eu não quero o da... O da Karina. Então... Não vou pegar só de uma. Tadam. Tadam. Ai, que bonitinhas. Quase fechou essa página. Vou ter que comprar esse da Winter logo. Daí... Eu tenho essa Polaroid. Eu não sei onde colocar ela. Eu tirei no meu álbum. Eu não quero vender ela. Inclusive, eu queria a da Winter. Eu vi pra vender esses dias mais. Não comprei. Mas... Queria pra fazer parzinho. Mas agora eu não sei onde colocar. Nem tenho mais folhas aqui. Meu Deus. Meu Deus. Acho que vou ter que pegar mais folha. Pra colocar esses negócios. E agora? O que eu faço? Ou eu coloco aqui atrás? Acho que eu vou colocar aqui atrás. Por enquanto. Porque... Não tem outras coisas pra eu colocar. É. Vou fazer isso. E vou botar essa Karina aqui também. Pronto. Vai ficar assim. Tá ótimo. Beleza. Esse binder foi. Esse binder foi. Agora... Eu tenho o binder do Yuta e do Yon. Eu vou ter que colocar alguns fillers aqui. Por causa de Two Betty's. Na real... Olha o estado desse binder, né? Ele tá até deformado. De tão cheio que ele tá. Eu preciso comprar outro e separar eles. Realmente não vai dar pra eles ficarem juntinhos. Vamos ver se cabe aqui. Ai... Pior é que é muita coisa. Ferrou. Eu não sei se vai caber... Eu não sei se vai dar pra eu colocar os fillers. Sabe o que eu tô pensando? Deixar esses fillers de Two Betty's. Pra quando eu comprar outro binder. Eu vou só colocar os cards que... Já tenho aqui. Nossa, eu jurava que eu já tinha colocado esse card. Será que eu sonhei? Sonhei que eu coloquei ele no binder? Do Yon. Classic. É, eu não tinha colocado ele não. Porque o filler tá aqui. Loucura, cara. Eu jurava que ele já tava ali. Eu sei que eu tinha tirado pra tirar foto ou alguma coisa assim. Porque faz tempo que esse card chegou. Daí tem esse aqui que é de Universe. Ele é photobook. Nossa, até hoje eu não tenho esses outros Universe. Enrolei o ano todo pra comprar eles. Meu Deus, eu já tenho que botar vergonha na minha cara, né? Não é possível isso. É que sempre aparece uma outra coisa que é mais... Prioridade, sabe? Se o card não me fez me apaixonar, eu vou deixando ali. Deixando, deixando. Só que nunca resta dinheiro. Porque você tá sempre lançando alguma coisa. Daí vai ficando. Aí tem esse aqui de Two Betty's. Que eu vou colocar aqui mesmo assim. Só pra eles não ficarem sem binder. Mas, sinceramente... Acabei de decidir isso. Que eu não vou organizar nada de Two Betty's. Justamente porque eu preciso de outro baile. Então... Vai ficar assim por enquanto. É só pra evitar a fadiga de ficar organizando tudo. Pra depois eu ter que tirar do mesmo jeito, sabe? Não faz sentido. Né? Não me poupar esse trabalho. Passar tempo arrumando um negócio que eu vou ter que desarrumar de novo. Pronto. Vai ficar assim. E esse Yuta Ace Kit. Que é um irregular. Eu vou... Deixa eu ver. Acho que eu vou botar ele aqui, ó. Nesse meio aqui. Que... Já tem... Já tem uma Polaroid ali também que... Né? Aproveitar e colocar ele aqui. Pronto. Olha só esse que tinha dos dois. Tá desarrumadinho, né? Mas beleza. Vai ficar assim mesmo. Quando eu acho que eu acabei a minha... A minha saga de comprar binder novo. Eu preciso de mais binder, né? Agora vamos para o binder do Theon. Aqui não tem nada. Aqui nada. Não tem nada. Aqui o sticker. Eu fiz um monte de filler, né? Mas... Eu tô querendo mudar os meus fillers. De novo. Toda vez que eu deixo nesse binder eu resolvo mudar alguma coisa. Mas é sobre isso. Né? É sobre nunca estar satisfeito e sempre querer melhorar. Eu quero fazer uns... Uns... Fillers impressos, bonitinhos. Eu nunca fiz isso porque eu sou muito ruim em cortar, gente. Eu corto tudo torto. Então eu desisti e eu comprei essas sleeves para fazer isso. Só que daí também é um saco porque eu tenho que ficar escrevendo. Quer dizer, eu posso imprimir alguma coisa e colar aqui, né? Mas... Se é para imprimir alguma coisa, então eu vou imprimir já um inteiro bonitinho e tal. Mas enfim... É... Eu vou ter que arranjar um jeito de eu cortar as coisas sem cortar tudo torto. Porque até com estilete eu corto tudo torto. Acho que eu vou comprar aquele negócio que corta assim, sabe? Eu tenho que colocar os fillers de Two Betty's. Eu não sei se eu coloco... Agora já... Acho que eu vou já colocar. Eu tenho alguns cards já que eu comprei. De Two Betty's. Para falar bem real, eu já tenho quase todos. Falta uma versão especial. Esses fillers que eu vou colocar branco aqui é porque o card tá tipo vindo literalmente para mim já. Então eu não vou ficar gastando papelzinho. Eu só vou colocar o branquinho ali para não ficar sem nada. Mas esses daqui eu não comprei em segue, eles já estão vindo direto para mim. Então eu não vou fazer papel. Esses daqui é porque eu comprei em segue, então vai demorar um tico. Aí eu gosto de escrever. Só falta uma versão dos Estados Unidos, uma japonesa e... Mentir. Falta duas dos Estados Unidos. Uma da Digipec e a outra é... Esqueci. Do photobook. E daí falta também o do photobook japonês. Só faltam essas daí de versões do álbum. Mentira, tem aquele Smart Album que eles decidiram lançar agora. Que é praticamente uma caixinha do tamanho de uma caixa de cigarro. Que vem literalmente só o card. É o primo do Kino. Só que mais barato. Eu vou considerar ele como regular também. Porque afinal é uma versão do álbum. Então falta esse troço aí. E tem um Deluxe que eu queria. Mas Deluxe vocês sabem que é complicadíssimo, né? Então... Eu não sei se eu vou conseguir ele. Eu nem fiz filler pra ele. Porque eu... Eu não sei se eu vou comprar. Não sei se eu tô disposta a pagar caro num card desse de novo. Então falta quatro, na verdade. Se for contar com o Smart Album. Tamo quase lá. Tamo quase lá. Deu tudo certo. Eu conto que todos os cards especiais de tipo Estados Unidos e Japão são regulares, né? Porque vem com uma versão do álbum. É só porque é uma versão de outro país. Mas continua sendo card irregular. Então... Mano... Contando com isso... Sei lá, gente. Deu uns... Sei lá... Doze cards. Vou até contar aqui. Mas eu acho que deu uns doze cards, assim. Ainda teve a... A versão da Target. Mas eu tirei ela da minha wishlist. Porque... Eles lançaram um card de fansign. Que é igual da Target. E eu consegui esse card. Eu fiquei bom... Dane-se a Target. Então... Não quero mais. Vai ser igual mesmo. Enfim. O que eu ia fazer? Vou botar aqui os fillers de Two Bettys. Aqui tá o Two Bettys. Daí aqui... Eu acho que é a versão Faster. Essa aqui é a Photobook. Tá. Daí aqui... Tem... Two Bettys Digipec... 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 Cadê os usos especiais? Especial dos Estados Unidos. Especial... Japão. Aqui. Tá. Eu vou botar os especiais aqui. Especial Estados Unidos. Não sei qual é a ordem Que eu quero fazer aqui Vai ficar assim Cara, esses dos Estados Unidos Eu achei que ia ser Relativamente tranquilo de conseguir Eu achei que ia rolar umas cegs Porque do ESPA Teve um monte de cegs dos cards Exclusivos No Zewa delas, né Daí eu fiquei, ah Vai ter também, né Vai ser tranquilaço Daqui a pouco vai fazer um mês Que lançou o álbum E não teve nenhuma ceg com esses cards Fiquei muito triste Teve uma ceg Não vou dizer que não teve Mas não tinha até um Isso aqui é tudo de jpeg Eu acho que eu vou botar esse do Smart Album Aqui E o resto Que é digipack Ai Vai ficar feio Vai ficar sobrando um aqui Ah não Sério que não vai fechar uma página? Ah, eu vou só botando aqui Não vou esquentar muito Com a ordem Que na real Eu vou ver depois Como fica mais bonito, né Quando eu tiver os cards em mãos Eu vou ver o que fica mais bonito Mas eu queria que fechasse uma página Então, né Que sacanagem Vou ter que enfiar mais alguma versão aqui Só pra fechar esses dois Se eu botar o outro Smart Album Se eu colocar Que mais? Uh, balancei tudo Se eu colocar o da Target Fecha Ah Sacanagem isso aí Tá Deixa eu ver Aqui eu não tenho nada vindo Não tenho nada vindo Não Aqui tem O binder de sticker Que chegou Opa E esse daqui também Chegou Meu teu Cerejinho O que que eu tinha feito Pra ficar aqui? Por que que eu botei Um Special Book? Gente, qual que foi meu pensamento aqui? Não entendi Eu botei Special Book Botei o binder aqui Aí tem um espaço sem nada aqui Special Book O que que é isso? O que que é isso? Eu não entendi Qual foi a linha de raciocínio? Qual foi a linha de raciocínio? Porque a Special Book só tem dois Esse aqui é Self Que não vai aqui Então isso aqui Não entendi Deixa eu tirar isso daqui Eu enlouqueci Eu enlouqueci Eu Vozes da minha cabeça Me disse pra eu fazer isso Mas não faz sentido Ah Ah, cara Sei lá Não sei o que que eu pensei Deve ter feito muito sentido Na hora Mas agora Eu não entendi É que na real Isso aqui é de sticker Ah, tá Isso aqui é sticker Beleza Isso aqui é favorite Na verdade, né Então eu coloquei Eu deixei um espaço aqui Pra ele Mas o que que é Esse Special Book aqui? Não saquei Não entendi Acho que eu sonhei Acho que eu enlouqueci Não entendi Eu acho que é assim na real Não tem mais nada pra botar ali Enlouqueci De goodies É isso Aqui não tem nada Cara Tô pensando tanto Em me desfazer Dos meus olos Sei lá Parece que eu não tô mais afim De posicionar olos Sabe? Nem comprei nada Dessa era Os últimos que saíram Eu nem comprei Tô pensando em real Deixar com Deus Cansei Esse daqui Sem notícias Ah, que bonito Gostei Gostei Que eu deixei espaço Sem colocar o que que é Porque provavelmente já tava vindo Pra mim Eu não quis fazer Feel it Agora eu não sei o que que é Eu acho que esse daqui é aqui Pensando assim No que faz sentido Ele é ali Acredito eu Muito que seja isso Daí aqui Gente Não faço ideia Do que seja isso Ah Não sei Ah não Olha aqui Special book Gente O que que é isso? Calma Eu tava maluca Eu tava doida Maluca Pirada Não é É aqui Eu acho Não Hã Que Não faz sentido Não faz sentido Eu acho que eu vou tirar Esse daqui Vou mudar Mudei a linha do tempo Esse vai vir pra cá Porque ele é do mesmo Da mesma época aqui Do conceitinho Entendeu? Vou botar ele aqui Me rebelei contra eu mesma Mudei Mudei as regras Aí Depois dele Vou botar esse aqui É realmente Deixar o filler Sem Nada escrito Não foi uma boa ideia Vou ter que ir lá Ver meu vídeo E ver o que aconteceu O que que eu tava Querendo fazer com isso Tá Ó Vendo o que eu tenho aqui Isso daqui Esse não é de agora Não Não Esse aqui É dessa época Esse também Esse também Esse também Então Ai Rindo pra não chorar Eu vou colocar Gente O que já tá aqui Ó O que tá me indicando Que é Depois eu resolvo Esse aqui Ai meu Deus Earthquake Wink É esse daqui Então eu vou já Logo colocar ele aqui Ai 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 que bonitinho Que graça Muito fofo AR Do The Link É este daqui Tá Daí O que mais tem Nessa página Universe Random É Calma Tá aqui também Muita calma Nessa hora Tá aqui também É esse daqui Gente Graças a Deus Eu acho que Esse ano Não vai ter NCT 2022 Com a glória De Jesus Cristo Não vai ter Amém Então Pelo menos Não vai ter Card Dessa Desgraça Esse ano Glória Ai Só faltou um Aqui no meiozinho Cara Tô triste Esse aqui Era pra eu ter Só que Deu treta Na segue Foi reembolsado E eu fiquei sem Vocês acreditam Ai Tô muito triste Já era pra ele Tá aqui Que depressão Ó Esse aqui É o meu Teon Zoiudão Vou colocar Ele ali já Meu Deus Tem tanta coisa Branca nessa página Ferrou Eu não sei Eu não sei O que é pra tá aqui Liz do passado Me explica Me explica O que que era Pra ser isso Meu Deus Ah Baker House Baker House Esse aqui é outro Baker House Que também Está on the way Então eu não fiz filler Massa Sangryu random On the way Beleza Não está aqui mesmo Vai ficar complicado Eu acho Que essa galera Aqui É sangryu Sangryu Acho Talvez Que esse aqui Seja aqui Ele é sangryu Então É ele mesmo Não há dúvidas É ele o moço Eu não fiz filler Porque ele estava vindo Tá Daí Daí galera Eu não sei mais Eu vou ter que olhar O do pijama Esse aqui É o do pijama Da Spaw Que é De certo modo O da Sangryu Também Quando eu fiz Isso daqui Eu já tinha comprado ele Eu acredito Que ele esteja aqui É E daí Eu tenho uma galera Que Sem caminho Ele Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Eu vou olhar Meu wish list Que Que eu faço Ali pra me orientar Aí eu vou me achar Muita calma Nessa hora Tá gente Aconteceu algo Depois desse daqui Na minha wish list Tá esse daqui Então eu creio Que ele Deva ficar por aqui É verdade Porque ele é Fansign Ou sei lá o que De sticker Então faz todo O sentido Eu vou colocar Ele por aqui Deixa eu juntar Eu vou colocar Mano Vou colocar ele aqui No real Veio Antes Então vou colocar ele aqui Fechei uma página linda Meu Deus Que coisa mais linda Que linda Beleza gente Acabou o espaço Do meu celular Aí enquanto Eu exasiava o vídeo Eu fui dar uma olhada Na minha wish list E tá tudo certo Sem pânico São pequenas alterações Tá Eu vou tirar esse AR ticket Daqui Porque ele nem era Pra estar aqui Eu não sei porque Ele tá aqui Aí esse vem pra Não Esse não vem pra cá Não Mentir Esse aqui Eu vou botar ali Esqueci que ele é De universe Então Faz todo sentido Ele tá nessa página Então Este vem aqui E esse fica aqui mesmo Agora a página ficou Cheinha Agora sim Do jeito que eu tava querendo Ficou linda essa página Eu amei Aqui Tá tudo certo Também não vou ter que mudar nada São esses quatro E tem quatro espaços aqui Eu sou maluca Sei lá Na minha cabeça Eu só tinha três Mas tá tudo certo Não fiz nada de errado É só porque Mano Eu não coloquei os nomes Direito Sabe Eu não sei o que eu fiz aqui Cara Sinceramente Eu fiz uma confusão No nome dos fillers Sei lá Mas vai caber tudo direitinho Do jeito que era pra ser O que importa Então Mas eu não vou ter que mexer nada Eu achei que ia ter que mexer Nas folhas tudo Ai Já tava assim Que stress Dois Aqui Tá tudo certo Esses vem aqui Mentira Não tá tudo muito certo não Gente Onde que essa desgraça vai Cara Ele é por aqui Ó Ai Deu tudo errado Tudo que podia estar de errado Deu Nesse momento Da minha vida Não Eu vou ter que mexer Em tudo Eu vou enlouquecer Cara Eu tô pensando em muito Em tirar esse card daqui Porque eu não sei nem se eu quero ficar com ele Sabe Tipo Eu comprei ele Porque vinha Tudo as coisas junto Mas ele é muito parecido Com o do álbum Que tá em algum lugar aqui Aqui Então sinceramente Eu não sei se eu vou ficar com ele Vou botar esse aqui Em um lugar do outro Tá E aquele ali Eu vou ver o que eu vou fazer Tudo isso Só porque eu não quero mover as coisas Ai Mas sério É que eu já Eu já tava pensando Se eu ia ficar com esse card aqui Ou não Então Né Já me adiantou Talvez não fique com ele Daí aqui a gente Continua como se nada Tivesse acontecido Que caos Que caos Que caos Isso porque Eu já faço tudo Pra ficar bem direitinho Né Mas eu ainda consigo fazer confusão Mas Em minha defesa São muitos photocards Né Pelo amor de Deus A SM lança muita coisa A gente se perde Né A culpa não é somente minha Não Mas Falando em culpar a SM Nossa gente Tipo de verdade Essa era Ai que lindo Quase terminou Esse aqui Eu não tenho Não comprei Não está vindo E não sei Quando eu vou comprar Tô triste É Falando em culpar a SM Né Essa era Gente O que que foi isso Tanto photocard Tanto photocard Que chega assim De ser uma piada Bizarro É Não só os regulares Né Como eu tava falando pra vocês Depois eu vou até contar ali Certinho Quantos que Isso porque eu tirei coisa Mas vamos contar ali Quantos que tem Mas De irregular Também né Muita coisa Assim Surreal O comeback do Dream Em glitch mode Já tinha Tido muita coisa E eu tava me baseando Nisso né Eu pensei Pô Se o Dream teve Tudo isso daqui Eu tô ferrada Só que foi Pior Parece Parece não Foi pior Porque Diversão de De card De álbum Mesmo Pô O Dream Teve sei lá Três cards Quatro Eu não sei Comparado com Two baddies Ridículo Mas eles tiveram Bastante card Irregular Também E o Ante 7 Não seria diferente Né Realmente Muito card Irregular Pelo amor de Deus Bizarro Meteram logo Quatro Lucky draws Graças a Deus Eu não gostei De todos eles E aí Eu só Peguei dois E ainda bem Que não tão saindo Caro Que nem os De universe Né Porque os Lucky draws De universe Tava muito caro Mas Graças a Deus Os de two baddies Não Mas assim Até que tá indo Tô conseguindo Comprar as coisas Assim Mas Ainda falta muito Ainda falta muita Coisa de two baddies E daqui a pouco Eles vêm com o repackage Né Eu espero Geralmente o repackage Tem menos Cards Então eu espero Que eles sejam Bondosos com a gente Né Mas não sei também Porque como não vai ter O Ante 2 2022 É capaz de destacar Em todo O ódio Tudo que eles iam Lançar pro Ante 2 2022 Eles lançarem Pro repackage Do Ante 7 Ah Isso porque Também era pra ter Um álbum do Espa Nesse fim de ano Mas não vai ter Foi adiado Pro ano que vem E também Vai ter A Unity Do Sanctaro E eu vou Colocionar Sanction Né Mas esse só Ano que vem também Eu tô ferrada Principalmente porque Pelo jeito A Unity Vai ser japonesa E card japonês É mais caro E mais difícil De conseguir Enfim Estou ferradíssima Mas eu amo Sanction Eu vou Colecionar ele Eu não ligo O quão difícil Seja Eu vou Colecionar ele Enfim Nossa gente Tendo um tópico Totalmente Mas eu queria Conversar sobre isso Enfim Aí aqui Baker House Esse aqui também É Baker House Esse é o sangue Tudo certo por aqui O que eu tenho Que colocar agora São fillers Os cards acabaram Belezas Belezas É Agora só tem papel Basicamente Mas Eu vou colocar Porque Vocês sabem Que eu gosto De ficar organizada Já né Tudo bem Que não adianta muito Que depois Eu sempre Faço alguma coisa Errada E aí tem que mudar Que nem vocês viram Agora Não é mesmo Mas É Mais parte Mais parte Da diversão De colecionar Isso aí mesmo Depois desse Despaul Tem Deixa eu ver Onde é que tá Eu acho que é Esse molhinho De coisas aqui São os do Retro House Lembra No último Story Eu tava fazendo Story E aí você me lançou Esses Goodies Do Retro House Que tinha até Uma garrafinha De leite Com fotocard E O card É muito Bonitinho Mas eu não Comprei ele ainda Porque tava Muito caro Esta Garrafa de leite Eu fiquei Gente Meia Eu acho que Tava tipo 300 reais Essa garrafa de leite Eu fiquei Gente Vai se danar Depois eu vou Atrás do card E tenho que Procurar ele Esse Da Retro House Na verdade Ontem mesmo Eu consegui um deles Numa SEG Então eu vou já Marcar É que quando Eu fiz os fillers Ontem de dia Eu não tinha ainda O card Mas de noite Eu peguei na SEG Então Eu vou já Marcar aqui Pra não esquecer Porém Só um Ainda tem o outro O outro é bem Parecido Mas O teu Tá bem Zuiudão Eu quero Gente Ocorreu um problema Não Tá tudo certo Não ocorreu não Mentir pra vocês Eu jurei que eu tinha Pulado alguma coisa Mas não é Esquece Nossa É muito papel Vai ter muito papel Sangio 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 Poxa Esses Sangios Vão ficar Tudo Separadinho Sangio Glass Cup Muito fofo Ai Vou botar folha Esse do Glass Cup Ele vem com Uma caneca Tão bonitinha Tô louca Pra tomar café Nessa caneca Bonitinha Mais sangio Cara Ainda bem Acho que o sangio Acabou agora Não saiu mais nada Acabou Chega de sangio Ninguém quer saber de sangio Pior de tudo Aqui É Eu vi que Que eles estão querendo Lançar a doll Eu achei que eles tinham Desistido de lançar a doll Mas pelo jeito Vem aí Eu tô com muito medo Porque elas parecem ser Muito bonitinhas Eu sou uma pessoa Que Eu não curto muito doll Sempre critiquei doll Sempre achei ridículo Mas por quê? Porque a maioria das dolls Não tem nem cara Do idol Sabe? Tu pega uma doll Aquela ali pode ser qualquer Idol do planeta terra Porque é tudo a mesma cara Não parece nada Com ninguém Se você não me disser Esse aqui é fulano Não vou saber Porque é tudo igual Mas Quanto a doll É bem parecidinha Tem alguns detalhes Sei lá Por exemplo Eu tenho um Tem sei lá Cicatriz dele Ou uma pintinha Alguma coisa assim Um cabelinho bem Característico Bem igualzinho Aí eu acho Muito fofo Inclusive quero Eu quero uma doll Que seja dessas Bem bonitinhas Sabe? Então Essas do Da Sunryu Parecem estar Bem Parecidinhas com eles Então Eu gostei pra caramba Sabe? Então Se eles lançarem Eu vou querer Ai E o problema é que Eu acho que eles vão vir Vestidinho Dos personagens Da Sunryu Ai Vai ser muito bonitinho E aí tipo Eu vou querer Do Yuta Eu vou querer Do Toyon E eu não vou poder Porque provavelmente Vai ser muito caro Então Provavelmente Só vou conseguir Comprar o Toyon E ainda vai ser difícil Porque eu sei Que vai ser caro Só falta eles Colocar em card Também Ai Já tô vendo Tudo já Enfim né Aqui tá Essas cards Da Sunryu O Clear Sticker E o Card Holder Daí vem Essas cards Aqui da SM Town O AR Tattoo Sticker E o outro Da SM Town Que é o Badge Ele é bem parecido Com o Tattoo Sticker Né Mas ele é muito bonito Então Eu vou querer Eu só comprei O Tattoo Sticker Por enquanto O outro não Depois eu vou ter Que ir atrás dele Tem esse Nature Republic Japão aqui Que nem sei mano Eu nem sei Se isso aqui Vai ser fácil de achar Sei lá Se vai ser bonito Eu vi a prévia Eu achei Teon parece que tá bonitinho Aí eu botei no meu chute Mas eu não sei O que vai acontecer com ele Aí a gente vem aqui Toda a galera de Two Bettys Agora começa Two Bettys Pob da Mumu Photobook Two Bettys Lucky Draw A Lucky Draw Lucky Draw B Esse Lucky Draw Já lacrei Já papei Porque estão muito bonitos Mas os outros dois Eu não vou querer Tem esse Fun Sign Da Pop Up Versão 1 Que essa daqui É igualzinha Da Target Eu falei de meme Mas Só tem mais Três folhas Da Rihaba Eu realmente Vou ter que comprar mais Eu não tô acreditando nisso Fun Sign A outra versão B Também já comprei Critic Stand Esse eu comprei já Daí Opa Acontecimentos Acontecimentos Não tem problema Não Tem sim Tem problema sim Tem problema sim Sim Two Bettys Bussan Esse aqui é um Fun Sign Esse aqui É o outro Fun Sign É o de Gwangju Gente Pelo amor de Deus Pra que lançar um card Pra cada Fun Sign De cada cidade Sério Vai se ferrar Mano Se exploda Se exploda 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 Mil vezes Exploda Daí Aqui Temos Goodies 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 Vou botar esse Acrylic Stand Esse eu já comprei Daí tem Os Randoms Esse Random aqui Que ele é bem parecido Com o do Acrylic Mas eu quero Dane-se Ai Vai fechar Bem três aqui Que bonitão Que delícia Nossa Que delícia Pop Up Outro Random Da Pop Up Esse aqui Ele é parecido Com Um outro Lucky Draw Por isso que eu desisti Do Lucky Draw E eu vou ficar Com esse daqui Porque provavelmente Vai ser mais barato E mais fácil Comprar esse daqui Não sou boba Ai tem esse Outro Random Que ele é bem Parecido com O card Da Digipec Mas é uma outra Vibe Eu quero ele E tem esse Que é do Moletom Que eu não sei Se eu vou conseguir Porque assim O moletom É 300 reais Eu obviamente Não comprei O moletom Mas Eu coloquei ele aqui Porque eu realmente Quero ele E ai vai que dá Sorte de ter alguém Vendendo o card E depois sem o moletom Vai saber né Então eu botei ali Porque eu sou esperançosa Se vai dar certo Não sei Gente fechou Nem precise pegar Novas folhas Mas assim Tem três folhas aqui Eu espero que eu não tenha Esquecido nada Esses daqui Estão a caminho Ai mas não vou escrever Nada não Vai ficar assim Danes Ó Essa página Tá com super fofinhos Né Olha como bonitinhos Muito zoiudo Bonitinho Essa página ficou Linda Eu amei Sério Acho que é uma das minhas Páginas favoritas Só tem card lindo Aqui Essa também quase fechou Quase Essa aqui ficou Fechadinha também O resto Não tivemos avanços Com aquela caloteira Too bad Meu Deus Quanta coisa Jesus Olha lá Gente Meu binder Tá meio explodindo Não queria dizer nada Meio que não cabe Mais nada Meu Deus do céu Vou planejar isso Pro próximo story Hein Prometi Ih Será que eu vou cumprir? Eu preciso fazer Uma coisa urgente Que é Tirar Essas Esses postcards Essas coisas daqui Ó Eu vou botar No meu binder antigo Vou separar Esse foi mais um vídeo De story Deu Deu trabalho Né Deu confusões Como sempre Mas valeu muito a pena Né Veio bastante coisa Espero que vocês tenham gostado E Ai meu Deus E E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau